Olá, ouvintes do canal Espiritismo em Kardec, meu nome é Augusto Araújo e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado intitulada O Espiritismo, Esta Loucura do Século XIX, Ciência, Filosofia e Religião nos Escritos de Allan Kardec. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Eric pelo convite e pela insistência em participar aqui do canal com esse conteúdo. Essa pesquisa já é um pouco antiga, o meu doutorado se estendeu entre os anos de 2009 e 2014 na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Eu gostaria de começar falando sobre a pesquisa, além de contextualizar isso, esse fato de que ela já tem uma certa idade, contextualizando um pouco para os ouvintes em que consiste a pesquisa, qual foi a minha motivação, qual foram os meus objetivos e um pouco da estrutura geral desse trabalho. Como eu disse, a pesquisa se desenvolveu entre os anos de 2009 e 2014. No ano de 2016, ela foi publicada como livro, numa parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião, da UFJF, e a fonte editorial. Esse livro agora se encontra esgotado, não está mais à venda, mas, de qualquer forma, o texto da tese está disponível no repositório de teses da UFJF. Como, então, se deu, como nasceu a ideia dessa pesquisa, quais são os objetivos, como que ela se desenvolveu? Então, uma primeira informação que eu acho que é importante nessa consideração é que eu não sou espírita. Muitas vezes as pessoas pensam que, por alguém se dedicar a estudar uma determinada religião, um determinado fenômeno religioso, etc., que a pessoa se identifica com ele. Eu sigo, dentro da ciência da religião, uma perspectiva um pouco diferente. Eu acredito que, se você se dedica a estudar um movimento religioso ou um fenômeno religioso que não lhe é familiar, você tem mais chances de olhar para aquele objeto da pesquisa com um pouco mais de... objetividade não seria exatamente a palavra, mas com um pouco mais de distanciamento. E aí você, na minha opinião, você se capacitaria para poder ver alguns elementos que o adepto muitas vezes tem dificuldade de enxergar. Essa pesquisa, então, nasceu inicialmente como projeto para o doutorado. Ela nasce sob a influência de alguns amigos meus, que são espíritas até hoje, e com os quais eu sempre conversei muito, dialoguei muito ao longo do processo. Fiz novas amizades no meio espírita, em diversos movimentos dentro do espiritismo brasileiro, em diversas vertentes do espiritismo brasileiro, e sempre procurei dialogar muito com pessoas de dentro do movimento espírita brasileiro a respeito do conteúdo da pesquisa. Por que eu escolhi, então, falar sobre a obra de Kardec, e por que eu escolhi os três conceitos que aparecem no título, Ciência, Filosofia e Religião, como o motivo da minha pesquisa, como os pontos, as balizas da minha pesquisa. Eu já vim há algum tempo me interessando pelo que eu tenho chamado de textos-fonte das religiões. Textos-fonte são aqueles textos em que você encontra as bases da prática e da crença de um determinado fenômeno religioso. Lógico, supondo que esse fenômeno religioso tenha textos, faça uso de textos. E aí textos escritos e não escritos. Então você pode tratar também a mitologia que está na base de uma determinada crença religiosa como uma forma de texto-fonte. Se aquela mitologia responde, em parte, pelos dogmas e pelas práticas daquela religião específica. Então eu já vinha me interessando por esse recorte dentro da ciência da religião. E quando fui pensar qual seria o meu objeto de pesquisa para o doutorado, eu me lembrei da obra de Kardec, que eu já tinha lido alguns dos livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. E eu me lembrei de uma fala que é muito recorrente, pelo menos em parcela, em grande parcela, do movimento espírita brasileiro, que é a ideia de que o Espiritismo seria, ao mesmo tempo, uma ciência, uma filosofia e uma religião. Essa ideia me motivou a pesquisar, na obra de Kardec, as referências para esse enunciado, que normalmente se chama de Tríplice Aspecto do Espiritismo. Essa motivação, então, me levou de encontro a obra de Kardec e, principalmente, a Revista Espírita. E, para minha surpresa, num dos primeiros volumes da Revista Espírita, se eu não me engano, em 1859, Kardec anuncia formalmente que o Espiritismo não é uma religião, mais uma ciência e uma filosofia. E aí, então, eu tinha o meu problema de investigação, que era entender de que forma Kardec relacionaria esses três conceitos, no interior da sua obra, com o conceito de Espiritismo. Então, é uma investigação que é textual, de fundo filosófico. A minha formação inicial é em filosofia, a minha graduação é em filosofia. Então, o recorte metodológico, a abordagem dos textos, a minha abordagem dos textos de Kardec tem uma influência muito grande dessa minha formação filosófica, na hermenêutica, na hermenêutica do século XX e tudo mais. Então, essa foi a abordagem que prevaleceu. Durante todo o período da pesquisa, a minha motivação era encontrar com o texto original de Kardec. Então, foi uma pesquisa longa, inclusive eu tive que pedir prorrogação de prazo, porque eu queria juntar o máximo de edições originais possíveis a que eu pudesse ter acesso da obra de Kardec e ler essas edições na língua original. Então, foi um período longo de coleta de dados, a Biblioteca Nacional da França foi de grande valia. Algumas bibliotecas espíritas aqui no Brasil também me ajudaram muito, eu consegui a reprodução de vários volumes da obra kardeciana em bibliotecas espíritas pelo Brasil afora, a Revista Espírita e até obras que eu não conhecia inicialmente. Então, foi um longo processo de coleta desse material, de leitura e tentativa de compreensão deste material. A tese, que deu origem ao livro, então ela se desenvolve em quatro capítulos. A gente tem um capítulo que é introdutório, em que eu situo um pouco a problemática do tríplice aspecto, historicamente, como que essa ideia nasce no Brasil, no espiritismo brasileiro. Eu trato um pouco do que eu chamo de corpus kardeciano, que é o conjunto da obra publicada de Kardec. Levanta a problemática da identidade do espiritismo, uma tentativa preliminar de compreensão do conceito de espiritismo, tal como Kardec o compreende. E depois, cada um dos três capítulos restantes trata de um dos conceitos. Então, o capítulo segundo trata do espiritismo como uma ciência, o capítulo terceiro trata do espiritismo como supostamente uma doutrina filosófica, e o capítulo quarto como o espiritismo como uma religião. Então, eu relaciono o conceito kardeciano de espiritismo com esses outros três conceitos na tentativa de compreender como que Kardec faz, estabelece esses vínculos. Não é uma tentativa de justificar a interpretação do movimento espírita brasileiro sobre o tríplice aspecto, mas é uma investigação que visa trazer à tona os textos e o contexto em que essa ideia do espiritismo como uma doutrina tríplice, científica, filosófica e religiosa pôde vir à tona no Brasil. Então, essa é a panorâmica, o quadro geral de desenvolvimento da pesquisa. E aí, como eu disse, cada capítulo vai se ocupar de um dos conceitos fundamentais. um desses conceitos fundamentais que está presente no título do trabalho. O primeiro deles, e talvez seja o mais significativo, é o conceito de ciência. Isto porque, até os dias atuais, o movimento espírita reivindica que o espiritismo seja uma doutrina científica ou uma prática científica e assim por diante. E esse é um dos conceitos basilares para a gente compreender a obra kardessiana, pelo menos da minha perspectiva. Por quê? O modo como Kardec articula o conceito de espiritismo com o conceito de ciência faz com que os conceitos de filosofia e de religião dependam e estejam relacionados a essa compreensão inicial que Kardec tem do que seja a prática científica, a pesquisa científica. E aí é nesse ponto que o capítulo 2 do livro, da pesquisa, estabelece uma relação, encontra uma relação entre o conceito de ciência que é utilizado por Kardec para definir o espiritismo e o conceito corrente de ciência na França do século XIX que é o conceito de ciência dado pela filosofia positivista. Eu sei que há outros pesquisadores no Brasil, espíritas e não espíritas, que tendem a discordar um pouco disso como sendo uma interpretação enviesada da obra de Kardec, mas o capítulo 2 ele se estende por diversas evidências textuais retiradas da obra de Kardec em que fica muito clara essa influência do positivismo na concepção inicial de Kardec sobre ciência e consequentemente sobre a sua tentativa de enquadrar o espiritismo como uma ciência positiva. Então ele usa, por diversas vezes, de diversas maneiras, o recurso do conceito positivista de ciência quase que provocando uma amplificação desse conceito pelo acréscimo do elemento espiritual, do elemento metafísico, pelo retorno do elemento metafísico que Kardec pretende fazer, ele distende e faz com que o conceito positivista de ciência ganhe uma nova dimensão. Ele quer incluir, porque tradicionalmente, desculpem se eu não estou sendo muito claro, vou tentar ser um pouco mais claro, tradicionalmente, dentro do positivismo, porque o positivismo é um movimento filosófico, epistemológico do século XIX, que tem na França um desenvolvimento muito importante dentro da história da filosofia, principalmente com a filosofia positivista do Augusto Conte. Kardec é relativamente contemporâneo de Conte e do positivismo, que está nascendo e se desenvolvendo na França e do século XIX. Então, ele herda muitas das percepções do método científico criado, produzido pelo ideário positivista. Por exemplo, a ideia de que a ciência ela é baseada, ela está fundada sobre uma coleta isenta de dados e que, a partir desses dados, uma teoria surge. no século XIX, se acredita, se defende filosoficamente e epistemologicamente que a ciência é feita a partir dessa prática. O pesquisador, ele ocupa idealmente um lugar de neutralidade diante do objeto que é observado, ele descreve e procura compreender as leis que regem o funcionamento daquele fenômeno, daquele fato, daquele objeto que está sendo investigado. E a ideia é que desta observação e da coleta de dados, a teoria ela surge quase que espontaneamente porque os fatos são o grande critério que fazem com que uma doutrina, uma teoria seja considerada verdadeira ou não. Então, Kardec herda essa visão, esse conceito de ciência, esse conceito de método científico e ele pretende utilizar esse método e esse conceito na caracterização do espiritismo. Então, nesse sentido, do ponto de vista interno da obra de Kardec, quando ele advoga que o espiritismo é uma ciência, ele está falando de uma ciência positiva, uma ciência positivista, que segue os cânones da epistemologia e da reflexão metateórica que são propostos pelos filósofos do positivismo, que é proposta pelos filósofos do positivismo. Uma objeção que se pode colocar a essa leitura, que inclusive é a objeção que, se eu não me engano, a Dora Encontre faz, não ao meu texto, porque o meu texto é posterior ao dela, obviamente, na verdade, eu discuto um pouco com o texto dela no meu trabalho, é que o pensamento de Kardec não poderia, segundo a Dora Encontre, ser positivista, porque ele traz o elemento entre aspas espiritual, metafísico, para dentro da ciência, e que, portanto, Kardec seria responsável pela criação de um novo paradigma, de um novo modelo de cientificidade. Essa é a tese, salvo o melhor juízo, que a Dora Encontre defende em alguns dos seus textos. Não sei se continua defendendo, mas nos textos que eu trabalhei ela defendia isto. Qual é, para mim, o problema dessa ideia? para mim, na minha compreensão, afirmar que Kardec está inaugurando um novo paradigma, um novo modelo de ciência no século XIX, não encontra respaldo documental na obra publicada de Kardec. O que a gente encontra, ao contrário, é sempre uma referência muito explícita aos métodos, às práticas, à compreensão de ciência que são trazidos pelo positivismo. Então, na minha leitura, o que Kardec, na verdade, pretende fazer é trazer, sim, de volta o elemento metafísico, o elemento espiritual para dentro do positivismo, já que o positivismo clássico do Augusto Conte e de outros pensadores é materialista, então ele pretende trazer de volta para a reflexão, ou trazer para dentro da reflexão científica esse elemento metafísico, e ele encontra, ele está convencido de que encontrou na mediunidade, nos fenômenos das mesas girantes, na suposta comunicação entre espíritos e as pessoas encarnadas, etc., ele está convencido de que encontrou a evidência definitiva para a existência do elemento metafísico, do elemento espiritual. Então, Kardec vai organizar a sua investigação a partir da compreensão positivista de método científico em torno dos fenômenos materiais que supostamente atestariam a existência do aspecto espiritual. que fenômenos materiais seriam esses? Os fenômenos mediúnicos na sua grande diversidade. Depois Kardec vai fazer um amplo catálogo de fenômenos no livro dos médiuns, mais a verdadeira intenção de Kardec é aplicar a observação desses fenômenos o método positivo. Então, isso fica muito claro na Gênesis, por exemplo, nos primeiros capítulos da Gênesis, em que há uma discussão em que Kardec fala sobre isso, tem um parágrafo inteiro em que Kardec fala sobre o procedimento da ciência espírita e que é exatamente a mesma descrição que os positivistas faziam da investigação científica. O pesquisador observa os fatos de uma forma isenta, sem nenhum juízo, sem nenhuma preconcepção. Dessa observação ele infere as leis de funcionamento daquele fenômeno considerado um fenômeno natural, regular, e dessa observação das leis ele estabelece a teoria geral daqueles fenômenos. Hoje nós sabemos e há uma discussão muito intensa e extensa da epistemologia no início do século XX questionando as bases do positivismo, as bases lógicas e mesmo epistemológicas do positivismo, a gente classificaria essa concepção de Kardec, essa concepção positivista do método e da ciência como uma concepção ingênua, de indução ingênua, acreditar ingenuamente que é possível através de uma coleta isenta de dados se chegar à inferência de teorias gerais, amplas, universais, ou da inferência de leis universais da natureza. Hoje a gente sabe que a ciência não funciona desse jeito, que o método científico não funciona através desse salto lógico, das inferências empíricas, da coleta de dados empíricos para as inferências válidas do ponto de vista teórico, do ponto de vista propriamente científico. mas o que é marcante nesse ponto para mim é que quando Kardec defende e ele defende inclusive que o espiritismo ocupe um lugar ao lado de outras ciências positivas, no rol das ciências positivas, ele subordina epistemologicamente o conceito de filosofia a esse conceito de ciência, então no capítulo terceiro quando vai se falar sobre o suposto aspecto filosófico do espiritismo doutrinário etc a gente ressalta muito a ideia de que essa concepção de Kardec de que o corpo doutrinário do espiritismo presente lá no livro dos espíritos no livro dos médiums é um corpo filosófico tem uma implicação filosófica moral etc na verdade essa filosofia esse conceito de filosofia que Kardec está defendendo e aplicando ao espiritismo depende em tudo da sua concepção do método científico porque essa filosofia na mentalidade na ideia de Kardec ela só tem razão de ser porque ela está empiricamente fundamentada então quando a gente vai falar da doutrina e da desse suposto aspecto filosófico do espiritismo é preciso levar em consideração que para Kardec a filosofia ela estaria subordinada às práticas e ao método científico porque ela necessitaria de uma comprovação empírica o mesmo acontece quando Kardec vai falar da religião e relacionar o espiritismo à religião ele vai dizer que o espiritismo não é uma no início pelo menos que o espiritismo não é uma religião mas que ao contrário ele oferece para as religiões a sua base empírica que comprovariam as suas verdades fundamentais e comprovariam as suas verdades fundamentais a existência de Deus a alma e a sua imortalidade o renascimento a reencarnação a comunicabilidade entre mortos e vivos e assim por diante então Kardec apresenta o espiritismo como uma fundamentação empírica positiva positivista segundo a compreensão da ciência positivista tanto para a doutrina supostamente filosófica que ele defende quanto para como um instrumento de validação do pensamento religioso essa ideia de Kardec em relação dessa relação entre a ciência e a religião ela se estende nos primeiros anos de trabalho de Kardec com o tema do espiritismo posteriormente a partir de 1864 vai haver uma inflexão no pensamento kardeciano e vai haver uma ligeira modificação na relação entre o espiritismo e o conceito de religião até 1862 1863 Kardec segue afirmando ou declarando de maneira bastante veemente que o espiritismo não é uma religião a partir de 1863 salvo um melhor juízo especificamente no número de dezembro da revista espírita Kardec vai falar sobre ou vai reformular aquilo que ele chama de períodos do espiritismo e ele vai anunciar nesse número de 1863 ele vai anunciar que proximamente o espiritismo entraria num período religioso o espiritismo teria passado pelo período da curiosidade pelo período científico filosófico por um período de luta de disputa e o próximo estágio do espiritismo seria então o estágio religioso então o espiritismo entraria numa fase religiosa de seu desenvolvimento isso soa estranho porque como eu disse antes Kardec fica veementemente nega que o espiritismo seja uma religião no entanto quando ele abre a possibilidade de que o espiritismo entre numa fase religiosa e de acordo com a própria mentalidade de Kardec de que a história ela é progressiva então ela segue ela vai das etapas mais simples mais elementares e aos poucos ela vai se aperfeiçoando se complexificando e há uma linha de progresso na história se nós transferirmos essa ideia de que há uma linha de progresso na história da humanidade para a ideia de que há uma linha de progresso na história do espiritismo então a partir de 1863 parece que Kardec está dizendo assim olha o espiritismo já superou a sua fase científico-filosófica e agora ele vai dar mais um passo adiante que é o passo de entrar numa fase religiosa na minha interpretação essa fase religiosa do espiritismo se inicia na obra de Kardec tem seu marco na obra de Kardec com a publicação do evangelho segundo o espiritismo eu entendo que tanto o evangelho segundo o espiritismo quanto o céu e o inferno quanto a gênese e os milagres e as predições são livros mais teológicos de Kardec em que ele está se debruçando mais sobre os fundamentos teológicos da doutrina e do espiritismo numa construção numa preparação para o triunfo do espiritismo que ele entrever para o início do século para as primeiras décadas do século XX então Kardec está trabalhando no que ele considera uma missão que ele teria recebido dos espíritos superiores e que essa missão visaria a concretização do estabelecimento definitivo do espiritismo como esse horizonte teórico do desenvolvimento e do progresso intelectual e moral da humanidade como um todo então em 1864 Kardec publica a primeira edição da imitação do evangelho segundo o espiritismo que depois a partir da segunda edição vai se chamar o evangelho segundo o espiritismo que é um comentário moral segundo o próprio Kardec de trechos específicos destacados do evangelho alguns elementos no início e no desenvolvimento dessa obra são muito importantes para a gente compreender como que a ideia do período religioso do espiritismo estaria relacionado com a publicação dessa obra nessa obra logo no começo Kardec assume publicamente o que eu tenho chamado de teoria das três revelações A teoria das três revelações coloca o espiritismo num vínculo de continuidade com duas grandes revelações providenciais divinas anteriores a revelação mosaica ou judaica e a revelação cristã o espiritismo então seria a terceira grande revelação da lei de Deus ou a terceira grande revelação de Deus para a humanidade e nesse sentido o conceito de revelação que é utilizado por Kardec é um conceito teológico então a obra já começa marcada por esse viés teológico além disso é uma obra que se debruça sobre textos dos evangelhos que são lidos e reinterpretados exegeticamente a partir dos supostos ensinos dos espíritos então por exemplo há uma modificação no conceito de ressurreição que é promovida no evangelho segundo o espiritismo em que Kardec chega a dizer explicitamente que os judeus usaram o termo ressurreição porque eles não tinham ainda o termo correto para designar a realidade da reencarnação então era uma compreensão parcial do fenômeno da reencarnação e que o espiritismo de certa maneira vem resgatar essa ideia original e corrigir essa ideia original que está presente nas escrituras judaico-cristãs e por aí vai por um outro lado também na introdução Kardec liga Jesus a Sócrates e Platão numa tentativa de vincular filosoficamente Jesus à filosofia grega apresenta Sócrates e Platão como precursores da revelação cristã e toda uma série de mecanismos que Kardec vai utilizando para tecer uma exegese e uma teologia espírita então o evangelho segundo o espiritismo para mim é esse marco dessa inflexão que Kardec passa a admitir no desenvolvimento do espiritismo essa inflexão ela não abre mão da definição do espiritismo como ciência Kardec segue até o final de sua vida defendendo que o espiritismo é uma ciência é uma filosofia de bases empíricas etc mas ele passa também de certa maneira a incorporar e a assimilar elementos teológicos próprios da tradição judaico-cristã o primeiro deles é essa ideia da continuidade do espiritismo em relação às revelações anteriores essa ideia das três revelações ela não é nova não é uma criação da obra de Kardec nem nada ela é antiga já na história do próprio cristianismo ela tem raízes na idade média se eu não me engano no século XIII o místico cristão Joaquino da Fiore é o primeiro propôr que a história da humanidade estivesse dividida em três grandes revelações de Deus para a humanidade dentro da teologia do Joaquino da Fiore essas revelações elas seriam respectivamente a revelação do pai com o antigo testamento a revelação do filho no novo testamento e a revelação do espírito santo que ainda estaria por vir e que alguns depois de um tempo identificaram com o surgimento na igreja católica das ordens mendicantes os franciscanos os movimentos espirituais na idade média os dominicanos etc essa teologia trinitária da história ela vai sofrendo modificações e ela vai de certa maneira chegar no século XIX através também do positivismo de uma maneira secularizada Augusto Conte também defende os três estádios do desenvolvimento da humanidade o estádio religioso o teológico o mitológico o estádio filosófico o metafísico e o estádio positivo então é a mesma estrutura triádica que permanece alguns historiadores da filosofia apontam que essa influência que a influência desse desse elemento trinitário digamos assim no positivismo vem através de um filósofo de língua alemã que se chama Lessing que também defende é um filósofo do iluminismo alemão que também defende essa estrutura de revelações na história da humanidade e o Lessing é uma referência importante porque há muita semelhança entre a teoria das três revelações de Kardec e a teoria das três revelações em Lessing porque o Lessing também era reencarnacionista então assim e para o Lessing assim como para Kardec as revelações divinas elas cumprem um papel pedagógico na história da humanidade são momentos em que a divina providência interfere para que a humanidade acelere o seu processo de desenvolvimento e de avanço intelectual e moral então há algumas semelhanças nós não temos há um tempo atrás eu fiz uma investigação um pouco limitada sobre isso eu não consegui encontrar de maneira muito explícita uma influência direta do Lessing sobre Kardec mas é algo que a gente não pode descartar completamente lembrando que Kardec estudou com o Pestalozzi na Suíça e o Lessing era um pensador já consagrado que também pensou em termos pedagógicos e que tem uma preocupação com a educação etc então é possível que Kardec tenha tido contato com a obra de Lessing enquanto estava na escola de Pestalozzi na Suíça é uma especulação isso puramente eu pelo menos não encontrei maneiras de comprovar isso historicamente mas há muitas semelhanças entre a teoria proposta pelo Lessing e a teoria das três revelações na obra de Kardec então retomando para mim o Evangelho segundo o Espiritismo marca esse ponto de inflexão e marca o ponto do início do período religioso do desenvolvimento do Espiritismo que Kardec esperava as obras seguintes também para mim são muito acentuadamente teológicas O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo é uma obra que analisa os dogmas do pós-vida principalmente do catolicismo do cristianismo católico romano sob uma perspectiva espírita céu, inferno purgatório sob uma perspectiva do Espiritismo então é uma obra eminentemente teológica ela estabelece uma discussão teológica importante para demarcar o lugar teológico do Espiritismo e a Gênese os milagres e as predições segundo o Espiritismo para mim são o grande testamento espiritual de Kardec vocês todos sabem que Kardec morre um ano depois praticamente depois de publicar esse último tratado alguns gostam de dizer que é a obra mais científica de Kardec etc mas a minha avaliação é oposta a isso para mim essa obra é uma das obras mais teológicas do Espiritismo principalmente porque é nessa obra que fica bastante evidente que Kardec acredita e defende que o Espiritismo é a concretização a realização das profecias que Jesus teria feito nos Evangelhos falando da sua segunda vinda falando da vinda do Consolador falando da do fim dos tempos e Kardec também de novo faz uma releitura uma interpretação uma apropriação desses elementos da teologia cristã desculpem a partir da perspectiva teológica do Espiritismo o texto ele traz muito mais outras questões e minúcias e evidências por exemplo no capítulo agora eu não me lembro mais em qual dos dois últimos capítulos tem uma discussão sobre a identidade do Espírito de verdade que seria o Espírito que orientaria a implantação a revelação do Espiritismo no mundo a justificativa da interpretação que eu faço a respeito da identidade desse Espírito tão importante na obra kardeciana e tal tão determinante se encontra nesse material da tese eu analiso o conceito de revelação que já está presente na obra de Kardec desde o início desde a primeira edição do livro dos Espíritos já existe presente a ideia de que o Espiritismo é uma revelação providencial destinada por Deus à renovação da humanidade no texto também eu analiso e interpreto o modo como Kardec se apropria das profecias dos Evangelhos para justificar que o Espiritismo é uma revelação que vem no tempo adequado para promover a renovação da humanidade etc então assim há muitos outros detalhes que eu poderia elencar aqui e dizer para vocês mas esse áudio já está ficando bastante extenso e aí eu gostaria de convidá-los e convidá-las a leitura do texto a leitura da tese desde a publicação da tese como livro novos materiais apareceram então pode ser que novos materiais de Kardec mesmo existe um projeto agora de publicação das cartas de Kardec então são textos que à época da minha pesquisa ainda não estavam publicados e não eram públicos eu não conseguia acesso a esses textos sabia da existência deles mas infelizmente não obtive acesso então pode ser que esses textos tragam novos elementos que corrijam a minha leitura que possam oferecer um contraponto que possam estabelecer outros critérios para a interpretação da obra de Kardec o meu trabalho nunca teve a pretensão de ser a interpretação definitiva nem normativa do pensamento de Kardec mas o modesto objetivo era de que um leitor não espírita se aproximasse da obra de Kardec para escutar para ler nas entrelinhas o que não estava ainda dito ainda trazido à tona ainda pensado nessa obra de certa maneira eu acho que eu consegui uma parte desse objetivo pelo menos vou deixar para avaliação de vocês depois da leitura mas é isto eu coloco o texto à disposição de vocês para que vocês leiam critiquem complementem discutam discordem sem problemas e sem nenhuma animosidade entre nós tá certo eu agradeço a vocês pela atenção espero que eu tenha sido claro na minha exposição e que essa minha fala possa trazer subsídios para o crescimento e para o conhecimento maior da obra de Kardec e é isso agradeço a Eric agradeço pelo convite agradeço a vocês pela paciência pela audiência e um grande abraço e até a próxima tchau tchau